Se você está procurando uma fórmula mágica para poder passar em um concurso público, então eu tenho uma notícia para você. Para você que está querendo não estudar para concurso, para você que quer estudar a sua metade do programa, para você que quer ler uma vez e nunca mais esquecer, para você que quer só fazer questões, olha só, essa fórmula mágica eu não tenho. A primeira coisa que eu digo para você é para de me seguir. Por quê? Porque você tem que seguir o exemplo. E eu não passei em concurso sem estudar. Eu passei num concurso muito disputado para entrar na Marinha. Eu passei num concurso no Instituto Militar de Engenharia. Eu passei num concurso para Auditor Fiscal da Receita Federal. Mas quer saber? Eu tive que estudar um monte. Já ouviu falar em HSBC, horas sentado com bumbum na cadeira? Não tem milagre. E o que eu digo para as pessoas é, eu não vou inventar algo que não existe apenas para atrair vocês. É fundamental você entender que o exemplo é o que eu posso repassar para vocês. As técnicas e métodos que eu usei para estudar, disciplina, é o que eu posso passar para você. Aliás, eu digo, nunca vá atrás de alguém que ainda não conquistou aquilo que quer te ensinar. Os teóricos de plantão, os estudiosos que nunca foram para o campo de batalha, esses aí merecem muita atenção e cuidado na hora de você seguir. Você já pensou em ser treinado num time de futebol por alguém que nunca jogou futebol? Ou então você já pensou em alguém treinar para maratona, sendo que nunca na verdade correu uma maratona? Mal e porcamente está começando a correr, percorreu cinco quilômetros? Ora, nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Isso é fundamental. E digo mais, os novatos também têm muito o que evoluir, mesmo aqueles que já alcançaram sucesso. Eu posso dizer a vocês que eu sou o preparador de concursos mais experiente em atividade no Brasil. Há 23 anos eu preparo vencedores. E isso permite que eu tenha uma metodologia que foi criada, testada, desenvolvida, evoluída e comprovada. Ao longo desses 23 anos, eu já preparei mais de 100 mil candidatos em praticamente todas as cidades do Brasil, todas as capitais, praticamente todos os estados do Brasil. É uma longa história de sucesso preparando vencedores. Preparando como? Sem fórmulas mágicas. Apenas mostrando o que é planejamento, orientação, disciplina, metas, cobrança, avaliação, redirecionamento. É disso que é feito o sucesso dos vencedores. Como você acha que um atleta olímpico chega a bater o recorde numa Olimpíada? O ciclo olímpico, aqueles quatro anos em que ele planeja toda essa evolução. E eles não começaram na primeira prova que percorreram já batendo o recorde olímpico. Muita gente, às vezes, me procura numa ansiedade descabida, querendo aprender tudo em uma semana, um mês, dois meses. E não é assim que funciona. Você precisa entender o tempo necessário de evolução. Agora, obviamente, existem pessoas que já estão numa determinado nível que permitem uma revisão, uma lapidação, uma evolução. E é isso que eu quero chamar você, que está inscrito no concurso da Polícia Civil do Paraná, que é do ano passado, que se inscreveu no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, concurso da carreira policial que já estão com inscrições encerradas e provas a serem aplicadas para poder aprender, para poder compartilhar dessa técnica especial. Eu aguardo você. Obrigado.